A razão, motivo da situação que nos encontramos, Brasil Quinhentos e tantos anos de engano, o que tá pegando, tio? Não é fácil, falar de um povo marcado, sangue no olho embaçado Sofredor calejado, a vida é sofrido, o fardo é pesado Claro que assusta, ver o mundo perturbado, entrando em colapso E o causador despercebido passar e deixar seu rastro Veja, destruição nos lares, milhares de casas, lastimável, sofrimento e meio Aos mares de lágrimas, com fracos somos nós, seres humanos Fingimos ser forte, mas a bela da morte a Deus é que rogamos Porque no momento difícil, é mais fácil procurar Deus Eu procurei minha vida, irmão, e achei que o mundo era meu Mas é perdendo o que se acha a vida pra Deus E que perder a vida por Ele, é ter esperança de que Ele tem vida E vida em abundância A única vida que tem sentido que ser vivida nessa terra É a vida que Deus tem pra cada um de nós, irmão Perde a sua vida pela causa dEle Porque por essa causa vale a pena morrer É por isso que a gente veio de Santa Catarina Lá do extremo sul do mapa Pra trazer uma mensagem de Cristo Uma mensagem de vida e de mudança pra cada um de nós Pra cada um de vocês que tá presente nessa noite Muito obrigado, uma satisfação Honrosamente, Calvário Mano, Bel, Venegão Foi um prazer pra nós estar com vocês aqui, mano Uma honra mesmo Uma satisfação De coração Que a palavra possa entrar no seu coração Causando impacto Vida Consentimento mútuo Com aquele que eu presto o culto Não vivo nem mais um minuto pra mim mesmo Entreguei tudo Cada segundo é precioso demais, valorizo Dou importância, uma conduta santa é o que eu preciso Faço o possível passejar Tô pelo cego e pleno século XXI Corrum é correr pro grande sucesso No mundo inverso dos valores que aprecio Coração modesto vale pouco Por tão pouco amor sumiu Ser humano hostil Quando ostentação Vi o mundo desabar ao seu redor A voação, omissão A de mim igual a lá na pretensão Maliciosa de correr Só pelo cifrão Não vim a passeio, meu pão Tô de passagem, mundão Presta atenção Que a missão aqui é resgate Contraste é de pi E os pivete, as mafá Se os rolé Que as vitrine Nos convite pra maldar De o que fazer Pra não ficar a merce Se pra não temer Seu filho crescer E nessas desandar se envolver Ouça a voz Volta a fé Deus é mais pra fazer Por amor O que preciso for Pra você entender que Em tempo de guerra A raiz de 15 acomoda A beira da estrada Ou você quebra a maldição Onde quebra o demônio Te arrasta Resta uma chance Cara, a vida é errada O sangue apaga Não duvide Só resiste na fé Que o inimigo rala És meu céu És meu tudo És meu patriarca Sou só Deus Sente meu mundo a cada Eu não vou ser mais um Que vendeu sua alma Enquanto eu viver Vou fazer valeu Você fez por minha causa És meu céu É meu tudo És minha patria Sou só Deus Sente meu mundo a cada Eu não vou ser mais um Que vendeu sua alma Enquanto eu viver Vou fazer valeu Você fez por minha causa Recíproco Sentimento íntimo Ficou pra trás Indiferente Se anjos descem Não sobem mais A paz Que vem de ti Pra mim valeu de preço Inexistente Se não tem consentimento No momento Te apresento O meu rascado E onde quer que cê esteja O culto será prestado Pois nomeado o sacrifício Me vou jituéi E abençoado Onde tocada Planta nos teus pés Em vez de caminhar Em ligação com Cristo Esquece em tiço Praticar de fé É omisso Ofício Que é tão difícil Confundir com cargo Fugir da responsa De propósito Com o bar do Largo Figueira estéreo É mato Sem consentimento mútuo Falso cristão É fato Com a fé Bora de uso Confuso Pouco fácil Destituindo de obra Longe de ser um só Com Deus É massa de manobra Mó pá de tenda armada Show da fé Agora é moda Eu te apresento Tem quem vê Hoje não se incomoda O espetáculo Do circo Dos passões Onde as meras Ovelha São fantoches De adestradores És meu céu És meu tudo És minha pátria Eu sou só Deus Sem ti meu Mundo acaba Eu não vou ser mais um Que vendeu sua alma Enquanto eu viver Vou fazer valeu Com os que fez Por minha causa És meu céu És meu tudo És minha pátria Sou só Deus Sem ti meu Mundo acaba Eu não vou ser mais um Que vendeu sua alma Enquanto eu viver Vou fazer valeu Com os que fez Por minha causa Deus é bom, irmão Deus é maior Deus é mais Verdade Na letra lá Luz do Tiagão Já era o lotão Kamikaz Assim como já era o Tom Mano, Belvenegão Morremos e nascemos Pra Cristo Por isso estamos aqui Pode aplaudir o Senhor Que Ele é digno de honra E glória nesse lugar, irmão Louvado seja o nome do Cordeiro Muito obrigado